Um jogador de futebol foi morto a tiros na madrugada dessa segunda-feira durante a comemoração do resultado do segundo turno das eleições em Juazeiro, no norte da Bahia. A vítima, identificada como Felipe Rocha, de 19 anos, fazia parte da equipe sub-20 do time juazeirense. Segundo informações iniciais da Polícia Civil, após ser alvejado, o jovem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios da cidade. E até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Através de uma rede social, o clube juazeirense lamentou a morte do jogador e afirmou que Felipe era um jovem promissor e cheio de sonhos.